A Regera coleta e composta resíduos orgânicos de residências em um modelo de assinatura baseado em publicidade. 99% dos resíduos orgânicos no Brasil acabam em lixões ou aterros. Isso significa o fim da linha disso que não é lixo. Os resíduos orgânicos carregam nutrientes básicos e esse fim da linha significa poluição e significa desperdício de recursos. Ao enviar esses resíduos para a compostagem a gente garante que os recursos biológicos e econômicos sejam mantidos na cadeia de produção e de consumo. E por que baseado em publicidade essa assinatura? O custo desse serviço para o usuário final, para a família, ele ainda é alto. E as empresas, por outro lado, precisam cada vez mais se mostrar e se conectar com consumidores responsáveis. Então a gente tem vários pontos de contato na jornada do usuário que as marcas podem ser ativadas e dessa forma fazer a conexão. Participar do Green Sampa tem sido uma experiência muito boa para a gente. É o nosso primeiro programa de aceleração. Estamos ainda numa fase bem early stage de validação do projeto. Da parte da empresa, um networking incrível e mentorias também que têm aberto nossos olhos para muitas oportunidades. E do lado pessoal, também tem sido incrível. É uma comunidade de empresas, startups, mentores muito engajada. A gente está criando aqui uma turma e uma conexão muito legal mesmo. Para quem tem um negócio de impacto ambiental, um negócio chamado Verde, sem dúvidas eu recomendo a participação no Green Sampa. É um ambiente onde o empreendedor com certeza vai ter a oportunidade de se desenvolver e se conectar para expandir o seu negócio e, de fato, gerar um impacto positivo.